Domingo de sol, dia bonito, bom pra começar uma edição nova do programa Cidade Viva aqui do Clube de Campo. Olha só, o nosso clube querido, cada vez mais bonito, bem coitado e, por que não? Animado, é isso mesmo. Nove horas da manhã, domingo e essa fila imensa aqui, adivinha pra quê? Pra garantir os convites pro Abrialas 2015, o carnaval aqui do Clube de Campo que já tá chegando e movimenta muitos e muitos associados e, é claro, não associados também. Todo mundo da cidade quer saber como é que é o Abrialas do Clube de Campo. Um baile realmente que pegou na cidade, onde 110% das pessoas vêm fantasiadíssimas e curtem um carnaval de salão. Isso é muito bacana. A gente veio pra mostrar pra vocês hoje a abertura do mapa de mesas. É um sucesso, ó. Vocês podem ver aqui. Todo mundo querendo garantir o melhor lugar, a melhor mesa no salão. E nós vamos bater um papo aqui com a diretoria do clube, com alguns associados e muito mais pra começar agora mais uma edição do nosso programa Cidade Viva. Vamos lá, Clube de Campo na tela. Olha, tá rápido o negócio aqui, ó. 50%? Metade? Quase metade? Quase metade. Isso, 8,45? Olha, daqui a pouco a gente vai ver de novo esse mapa aqui com a Cidinha e vai ver como é que anda esse movimento que já começou. O carnaval já começou aqui no Clube de Campo, hein? Cidinha, daqui a pouco eu tô voltando aqui e quero saber todos os detalhes. Aí você vai ver como já vai tá mais cheio ainda. Obrigada. Vamos lá, vamos conversar com o pessoal. Aliás, ó, vamos conhecer quem foi o primeiro, o primeiro sócio que adquiriu o seu convite, já garantiu o convite pro Abre Alas 2015. Quer saber quem é? Vem ver. É ele, ó. Primeiro, o Fred e o Alan também, é isso? Fred, o que que é isso? O Fred... Olha o horário. Não, e eles têm prova, olha lá. Que horas é? 6h25. 6h25, quer dizer, a gente prova aí duas coisas. O pessoal do clube realmente começa a trabalhar cedo e que tem gente que é fanática pelo Abre Alas, pra tá aqui 6h20 no domingo, e aí? É um baile muito bacana, né, que é tradicional aqui do clube, da cidade, então vale a pena vir prestigiar. É um baile muito concorrido, né, então começou com uma brincadeira, vamos ter cada vez mais cedo, cada vez mais cedo, uma brincadeira com um amigo da gente e acabamos... Então vamos vir cedo e pronto, viemos cedo mesmo. Pegaram uma mesa boa lá? Pegamos, pegamos. E ficou na história, né, ficamos na história aí da ser o primeiro a pegar o convite aí do baile, né. Já marcamos aí nosso nome. Olha aí, ó, tá vendo? E a fila continua, quer dizer, agora são 9h, o pessoal ainda tem mesas, claro, mas os melhores lugares são para quem acorda mais cedo. Deus ajuda quem cedo madruga! E a fantasia? O que vai ser? Nós estamos vindo no bloco da Hidro. Bloco da Hidro, da Hidro Massagem. Tá aí. Quero ver, nós vamos ver... Monstro da Lagoa... Hã? Monstro da Lagoa Negra vai ser o tema desse ano do bloco da Hidro. Monstro da... Professor Walter, por favor. Professor Walter, vem aqui. Professor Walter da Hidro, vem aqui. Como é que é essa história do Monstro da Lagoa Negra? Gente, o Abelas, esse ano é na sexta-feira 13. A gente vai representar a turma da Hidro e nada melhor do que o Monstro da Lagoa Negra que tem a ver com água para simbolizar a Hidro. Boa, boa. É legal gerar essa expectativa, porque agora vocês já sabem qual vai ser o tema deles e eles vão ter que caprichar nessa fantasia, hein, Fred? Vai lá para 25 de março, vai comprar luzinha, pisca-pissa, isso que é legal no Abelas, né? 48 foliões, hein? Vai ser uma festa. 48 foliões. Bom, parabéns para vocês. Esse aqui é o espírito do Abelas aqui no Clube de Campo com os associados em peso, hein? Vamos ver lá na fila? Vamos lá? Vamos lá. 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 E eu sei que você está aqui já nesse movimento de domingo. Já garantiu... Não, pegou a senha. Primeiro pega a senha. Primeira senha. Pega a senha. Número, olha lá. 35. Para garantir convite mesmo. Vai ficar em mesa ou vai pegar só convite? Não, vou pegar a mesa. Aqui no Abelas funciona o seguinte. Se não me engano, não tem convite avulso. Você precisa estar numa mesa. Um lugar na mesa. Isso. Entenderam, gente? Olha como é que funciona. Você que ainda não veio no Abelas está curioso, quer saber. O baile todo é composto de mesas. Então, não vende convite avulso. Não, não. Você pode estar sozinho. Se quiser vir, pode vir. Mas você vai comprar um lugar na mesa. A cadeira. Uma cadeira que vai ficar na mesa. Não fica a pessoa avulsa andando. Não fica aquela muvuca? Não, muvuca não. Olha, realmente é um baile fantástico. Muitos telespectadores já participaram. Muitos ainda não conhecem o Abelas. Muita gente nova chegando na cidade, né Silvana? O que você falaria? Como é que é o clima do Abelas? Maravilhoso. Eu venho desde o primeiro, né? Com exceção de um ano que eu não vim. O resto eu venho todos. Vem com fantasia. É um baile maravilhoso. É tradicional mesmo. Aquele baile carnaval antigo. Marchinhas. E o saudoso senhor Wilson Cury trouxe para nós, né? Que criou esse baile. Que criou esse baile. E graças a Deus a diretoria do clube continua mantendo essa tradição. Porque eu acho que Mogi deve ser uma única das cidades aqui no Brasil que mantém isso. Acredito eu. Muito bem. É isso aí Silvana. Dá um beijo aqui. Vamos circular nesse domingo bonito aqui no Clube de Campo. O baile abre alas que já está chegando. Todo mundo acordando cedo é domingo por um bom motivo. Esse baile vale a pena, presidente? Sem dúvida. Esse baile é o ponto alto do social, do carnaval, da alegria e da boa convivência dos associados. Isso é muito bonito. Olha, muito bacana durante todo o ano de 2014, né? Agora a gente já entra em 2015, a gente viu um bom movimento, tanto esportivo quanto social no clube de campo. Muitos eventos sociais, mas há que se admitir que o abre alas e o baile de aniversário do clube são os dois pontos altos. E para a nossa felicidade, 2014 foi um sucesso, tanto o abre alas como o baile e esse ano nós queremos repetir e com outros eventos também muito bons que com certeza vocês estarão conosco. Bacana, é isso aí, domingão bonito aqui no Clube de Campo, todo mundo garantindo os espaços, olha aí, vocês estão vendo as imagens. O tradicional convite do abre alas é um leque abanador assim e a festa começa, já começa a esquentar aqui no Clube de Campo. Obrigado, presidente. Obrigado a você e agradeço. Cidinha, abre alas, vem aí com tudo. Mais uma vez, é um baile que não pode faltar de jeito nenhum, diria, além do Clube de Campo, não pode faltar mais na cidade. Uma tradição que o Mojiano adora. Como é que é para vocês aqui do Clube de Campo realizar mais um abre alas e ver esse sucesso chegando já já pertinho da gente? Exato, Leandro. E o que nos deixou mais contente hoje, que está vindo com o nosso pensamento. Três associados já estavam falando, por que não ter pelo menos mais um dia? Então é uma força, porque nós já estávamos pensando, planejando e programando. Então o associado está pedindo pelo menos mais um dia. Então isso só pode nos deixar realmente muito felizes. Nós tivemos associados que chegaram hoje às 6h27 da manhã. Esse agito não pode faltar. Esse presente que o seu Wilson nos deixou. E a nossa responsabilidade é fazer com que ele vá crescendo a cada ano mais. Me diz uma coisa, teremos dois dias esse ano? Ainda não. Talvez o ano que vem. Ainda não. Mas assim, o pedido do associado só vem reforçar o que nós estamos pensando. Eu e o Júlio já estávamos pensando isso, já falamos com o presidente e veio de encontro. Então nós estamos vendo a necessidade. Eu acho que as pessoas não estão mais viajando tanto devido a estradas lotadas e querem ficar aqui no nosso clube. Então é um pedido, um alerta que nós da diretoria atual e da próxima que possa vir, pensar com carinho a esse pedido. Olha só, muito bacana, muito bacana. Dia 13 de fevereiro, todo mundo fantasiado. É legal assim, as pessoas vêm em blocos, vêm em casal, vêm fantasiado sozinho. Mas assim, todo mundo nesse clima de carnaval, de salão, de marchinhas. E vem gente de todas as idades, né Cidinha? Isso que é muito bacana. Vem a neta, a filha e a avó. Exato, isso que a gente vê. As gerações que estão acompanhando, os avós presentes. E como você falou, o pessoal fantasiado, esse ano nós fizemos uma parceria. Lica, macho, olha só. Já garante a fantasia. Tem gente que faz a fantasia, mas quem? A maioria que quer já pegar aí com a fantasia, vai lá na sua linha. Eles estão dando 20% de desconto, é a parceria, para facilitar mesmo a vida de todo mundo. Lato Fantasias Lendíssimas, que é mais uma parceira junto com a gente, o Cidade Viva. Muito bacana. É isso aí, olha. Cidinha animada, brincando de preencher ali as mesas. Vai rápido, hein Cidinha? Vai muito rápido. O Júlio, como é que é o esquema aqui? O Júlio recepciona aqui o folião, você vai e já põe no mapa ali, é isso? Isso, olha lá a parte do Júlio, olha. E ele é exigente na bolinha, veja só. Como é que estão as bolinhas? Vamos ver as bolinhas aqui do mapa do Abre Alas aqui, Júlio. Tudo bem? Bacana, bacana acordar cedo o domingo? É bom, né? É bom ver os sócios movimentando, né? Os sócios, primeiro que vai vir hoje, eles já combinaram, conversaram, já marcaram uma cerveja. Quantos virão? Já tem o pessoal das fantasias. Essa é a ideia, né? É, promover não só o evento social no dia, mas a interação dos sócios para participar do evento, né? E é muito gostoso. Eu cheguei aqui 15 para as 8 da manhã e o Fredinho e o Alan já estavam aqui desde 6 e registraram, postaram no Face. E essa competição é muito saudável, né? Então as pessoas vão se divertindo. E a gente está muito contente, né? O resultado é sempre muito bom. É bom que você está com a gente sempre aqui para divulgar isso. Os sócios são infelizes. Até uma sócia brincou, né? Que é a única maneira do sócio acordar no domingo bem cedo para chegar no clube, né? Olha, e eu vou te dizer, porque esse clima do aquece é que é legal. Já começa uma semana, duas semanas, né? Duas semanas. Três semanas antes? Dia 13? É, praticamente três semanas antes do baile que vem aí com tudo. O mapa vai muito rápido. Eu acho que quando essa reportagem for ao ar, talvez ainda tenha algumas mesas. Poucas, né? É, com certeza. O ano passado nós fechamos perto de 70% vendido no primeiro dia. Mas sempre vale ligar no clube de campo. Vamos deixar o telefone aqui. Liga para o clube. Você que tem curiosidade, ainda não veio abrir alas ou já veio, faz tempo que não vem. Liga no clube. Às vezes tem mesa. Com certeza, ali no 4728-5600 e nós vamos ter ainda alguma coisa durante a semana. Mas a gente espera que o pessoal participe bastante desse evento, como tem sido todos os anos para nós. No abril alas a gente sabe, né? Tem toda aquela tradição, mas nos intervalos desse ano você estava me falando que tem DJ no intervalo? Isso. Para não parar, ninguém sentar, só vai dar uma respiradinha, tomar uma água. Nós vamos estar com um DJ no intervalo todo, em todos os intervalos. Porque é isso aí. Novidades vão acontecer, vai ter mais surpresa esse ano. Tem surpresa? Tem surpresa? O ano passado nós trouxemos escola de samba, esse ano tem mais uma surpresa. Mas surpresa é surpresa. E será que vem aí, hein? Isso é muito bacana a gente ficar nessa expectativa. Quem gosta do baile abre alas, fica com essa gostinha. O que é que o clube de campo vai aprontar de surpresa? Agora, tradicionalmente, Oscar Gozela, é isso? Maestro Zezinho... DJ Ronaldo Costa, isso. E a matinê vai ser feita pelo DJ Ronaldo Costa. Legal, hein? Bacana aí, ó. DJ Ronaldo Costa trabalhando bastante no carnaval, agitando os intervalos. E a clássica, Oscar Gozela e Maestro Zezinho, né? Todos os abre alas, eles estão aí. Esse ano não será diferente, eles vêm com tudo. Vem lá de Santos, Oscar Gozela, vem de Santos pra fazer um bailão. E dos intervalos, DJ. É, coisas novas aí no Abelos, muito bacana. Música 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 Vamos aproveitar a nossa visita ao clube de campo, que nós estamos falando de abriá-las, que eu sei que o diretor de esportes, o Pedro Paulo, também vai participar. Mas vamos falar um pouco de esporte, né? Não é só de carnaval que o clube vive, aliás, o esporte é algo imprescindível na felicidade do associado, né? Como é que está, diretor? Como é que estão as atividades? Como é que está esse ano de 2015 para o esporte aqui no clube? É, primeiramente, eu gostaria de agradecer a sua presença e nos prestigiar sempre em todos os eventos importantes. É, nós estamos trabalhando muito forte com relação a atender as expectativas dos associados. E este ano, nós temos algumas novidades e estamos iniciando aí com algo diferente com relação a artes marciais. Nós estamos vendo aqui hoje, né? Olha só, tem imagens aí, vocês estão vendo, aliás, uma presença ilustre daquele senhor ali baixinho que manda bem para cá. Exato, nós estamos contando com a presença hoje do mestre Yamazaki. Ele é pai dos dois árbitros da UFC, do Fernando Yamazaki e do irmão dele também, do Mário Yamazaki. Então, esse evento marca o início das nossas atividades de 2015. O que eu gostaria de destacar, né? O nosso foco é para o lado humano, para o associado e querendo motivar dos associados de seis anos de idade até mais de 60 anos. Estamos iniciando com artes marciais. Esse ano também, pretendemos iniciar com a equipe de futsal, que nós temos aqui, do sub-6 ao sub-13. Iremos participar do campeonato paulista do Cine Clubes, utilizando as nossas instalações, vamos viajar. Vamos também, pretendemos trazer um evento muito bacana para a área do tênis. Isso vai ser divulgado na data propícia. E também, pretendemos trazer aquele torneio de vôlei que ocorreu ano passado, quando trouxemos a equipe do Japão e mais o SESI, que foi o campeão da Superliga, para fazer um evento na época de aniversário. Esses seriam os grandes eventos, mas não descartamos as outras áreas. Nós temos 18 modalidades aqui dentro. Hoje, nós temos uma equipe jogando um torneio internacional de beach tênis em Santos. Nós vamos ter o pessoal que vai participar das corridas, participamos de várias corridas. No começo do ano, vamos estar participando de algumas aqui na região, vamos participar de triatlos, etc. Então, seria basicamente essas atividades que nós vamos fazer. Realmente, diretoria de esportes atuante, fazendo bastante movimentação aqui no clube de campo. 18 modalidades. Isso é muito importante para o nosso clube. Um dos temas que eu gostaria de ressaltar, como falei, nos preocupamos com os jovens, as crianças e também com as pessoas acima de 60 anos. Nós temos uma equipe aqui focada em pessoas acima de 60 anos. Chamamos de idade plus. Nós temos uma equipe de vôlei, só de pessoas acima de 60 anos, que começou a interagir e treinar aqui no clube no meados de 2014. E agora o negócio está evoluindo. Isso seria muito legal. Vamos cuidar da primeira ponta até a etapa final, que é a etapa mais bacana da nossa vida. Muito bom. É isso aí. Eu estou aqui na academia do clube, que aliás, vale o registro aqui, colocou recentemente uma climatização que eu dou nota 10 aqui. Porque realmente ela é mais econômica e está funcionando muito bem. Está uma delícia aqui dentro. Ponto para o clube de campo. A climatização da academia funcionou mesmo. Estou sentindo aqui na pele. Exatamente. Isso aí era um clamor do associado nos últimos anos. Conseguimos implementar isso no ano passado. E realmente, você pode estar em um ambiente externo aí, 40 graus. Aqui você regula e está 21 graus ou 20 graus. A mesma coisa fizemos com a sala de artes marciais. Ela é totalmente climatizada. Na região não existe uma sala de artes marciais como nós temos aqui. Muito bacana. É isso aí. Clube de campo. É um giro hoje aqui. Nós falamos de Abre Alas. Abre Alas e agora um pouquinho sobre o esporte no nosso clube tricolor. Valeu. Obrigado. Obrigado, Leandro. Valeu. Abre Alas. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma